21 de setembro é o dia da árvore, mas será que dá para comemorar? Com tantas queimadas e áreas desmatadas, a estrela dos nossos biomas vai perdendo muitos anos de vida. Elas não são apenas bonitas, frondosas, acolhedoras. As árvores têm papel fundamental na nossa vida. São as correlações das árvores com a produção de água, garantia de água de qualidade e quantidade para a população. E também ela pode ser um instrumento garantidor da não alteração dos mudanços climáticos. Mas o desmatamento e as queimadas, muitas vezes criminosos, ganham força com a falta de fiscalização. A mudança climática global e a criação de gado também colaboram para a destruição da natureza. Junto com esse agronegócio nós temos essa pegada da biodiversidade. Essas duas coisas não são incompatíveis, elas podem coexistir. E essas são as duas grandes marcas do Brasil. O bioma destruído pelas queimadas neste ano vai levar pelo menos uma década para se recuperar. A devastação ajuda a manter o Brasil no topo das nações que mais perderam área de floresta no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. O país perdeu 1.500 quilômetros quadrados de floresta a cada ano na última década. A gente não tem o que comemorar, por quê? Porque você destruir árvores é muito rápido. E para a gente construir árvores, para que as árvores cresçam, uma grande árvore pode levar 30, 50 anos para chegar nesse tamanho grande que a gente conhece. Resultado que vai na contramão do acordo firmado na Cúpula do Clima de Paris em 2016, quando nos comprometemos a reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Significa plantar árvores em uma área equivalente a quase o território da Inglaterra. Para isso, são necessárias 8 bilhões de mudas. É mais árvore do que gente habitando o planeta. Os compromissos não foram realizados, nada vem sendo executado. E falta muita transparência dentro desse processo. O que a gente vê são exercícios de iniciativas de organizações, mas longe de nós atingirmos essa escala de 12 milhões de hectares.